Vamos rezar juntos hoje? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Jesus, venha passear na minha vida, Senhor. Dá-me segurança nos meus passos, fortaleça os meus bons sentimentos e prepara-me com a Tua força, porque se por ventura eu encontrar terrenos difíceis na minha estrada, eu saiba contigo caminhar, Jesus. Ajuda-nos com as nossas famílias, que haja entendimento, cooperação, solidariedade. Peço, Jesus, entre agora nas relações difíceis de família, de todas as nossas famílias. Nos filhos que não ouvem seus pais, nos pais que não compreendem seus filhos, nas histórias tristes de família, de membros de família que se tornaram inimigos. Venha restaurar, Senhor, todas as relações dentro das famílias. Entra, Jesus, nas uniões, que haja respeito entre pai e mãe, que os casais se esforcem para que a família não se desfaça. Olha, Jesus, para o vazio dos corações dos filhos que se sentem sozinhos, que sentem a falta dos pais juntos ou dos pais em harmonia. Tira todo tumulto, todo abandono, toda tristeza do coração destes filhos, toda lacuna vazia seja preenchida com o teu Espírito Santo. Portanto, fortaleça as famílias, Jesus, que a sua mãe, Nossa Senhora, venha enxergar o vinho que está faltando dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E nos ajude, providenciando esse vinho junto a ti, Jesus. Que não nos falte o amor mútuo, a concórdia, que não falte o vinho da paciência, do respeito, mas, principalmente, o vinho da fé em ti, Jesus. E nós já te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, Senhor, e colocamos as nossas esperanças e a nossa confiança. Em ti, Jesus, muito obrigada, meu Senhor e meu Deus. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém.